Eu pudei e Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada não podia nem aceitar Por aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a desplicar Então eu fiquei aliviado E nem graças a Deus que ela voltou no meu lugar Não vira, só não vem 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 A gente tá achando o filho, bora Bora, bora, bora Ei Maria, você tá muito feliz Eu não lembro, você tá uma boa manhã Eu não sei se você acha que eu tô bonita Eu não tenho, tá mais amigo Eu não sei se você acha que eu tô bonita Não sei se você acha que eu tôан Etimbus Senhor, eu não sei se você acha que eu tô leitada É muito feliz Eu falei tinto que eu tô trabalhando Vou shotgun Eu daqui Levanta a barriga aqui